Galera, eu tava planejando aqui, nossa, vou fazer o unboxing da nova camisa do Flamengo, tava com essa pretensão. Aí, meu amigo, fui procurar o preço nas lojas oficiais e, meu amigo... Só por Deus, irmão! Eu já sabia que tava esse preço, mas depois, quando eu vi os preços dos adicionais pra colocar esses pets aqui... Cê é louco, irmão! Que facada no consumidor é essa? Então aqui a gente vai fazer uma breve análise dos preços da camisa do Flamengo, até onde pode chegar. E eu vou dar aqui o veredito, cara. Será que vale a pena comprar agora? Ou esperar mais um pouquinho? Mas papo retinho com vocês aqui, cara. Se fosse uns seis anos atrás, aí, sete anos atrás, mano... Eu ia no camelô e pegava essa camisa já, mano. O camelô já saía antes de lançar a camisa do Flamengo. Os caras eram visionários demais, irmão. Vinte contos, mano, já era, acabou. Mostra pro pessoal aí, ó. Cincão! Então, se você é novo aqui no nosso canal, se inscreva. Faça parte da Família Conexão Fla Norte. Galera, falta só 200 inscritos. Nos ajude a chegar na nossa meta de 4 mil. Conto com cada um de vocês, não custa nada. Só apertar o botão vermelho embaixo de se inscrever, que aqui, mano, é conteúdo 100% na zoeira, em pré-jogo, pós-jogo, tudo que vocês imaginarem aí sobre o Flamengo. Muita luta! Três meses de muito trabalho! Carniceiro! Com uma pá e uma argamassa lá no centro do Ninho do Urubu, lá, ajudando a construir. Ué, quer jogar aqui no Flamengo? Quero! Então, vamos aqui navegar, cara. Nossa, mano, me deu até uma nostalgia que eu vou aqui mostrar a tela pra vocês aqui em tempo real. Porque, pra quem não sabe, acho que vocês não sabem, não. Mas eu tive um canal só de camisas de futebol antes desse canal aqui. Inclusive, um dia eu vou mostrar minha coleção, mano, que tem camisa pra cacete. Então, esse vídeo também vai ficar muito legal. Futuramente eu vou fazer, tá? Bom, galera, vamos lá. Eu vou aqui no site da loja oficial do Flamengo, tá? Até porque da Adidas tá o mesmo preço. Então, eu resolvi vir aqui do Flamengo mesmo. Então, está aqui a camisa que nós já analisamos. Inclusive, o vídeo tá no card pra vocês conferirem, como eu disse, todos os detalhes da camisa e tal. Agora, depois que a gente viu os jogadores comemorando o título, deu pra ver mais legal a camisa, né? Os detalhes do 1981. O ano de ouro, que é um detalhe que fica ali atrás. Eu vou até procurar aqui, que tá aqui atrás, aqui na camisa, aqui, ó. Vou mostrar melhor aqui, ó. Isso. Isso aqui que vocês estão vendo aí, ó. Ano de ouro. Ficou legal esse detalhe. Mas, meu amigo, vou contar pra vocês. O precinho que tá esse negócio aqui, ó. Pela bagatela é de R$279,99. R$280,00, irmão. Tem até avaliação de pessoas aqui já. Mas o que me deixou incomodado, além do preço, obviamente, que na minha opinião é uma facada, poderia vir pelo menos R$249,90, porque aí ia dar pra gente comprar, irmão. É melhor pra todo mundo. Pô, R$30,00 de diferença, rapaziada, é muita coisa, muita coisa mesmo. E isso eu posso falar com toda certeza. Então tem todos os tamanhos aqui. Agora, quando você vai colocar o nome, selecionar a personalização da camisa, R$45,00, irmão. Que isso. Pra você escolher o nome e o número que você quer. Imagina os caras que querem colocar lá um milhão do Rodinei nas costas. Aí é complicado, né, mano? Enfim, rapaziada. Então, de R$280,00, aí você aumenta mais R$45,00. Você tem R$325,00 já, cara. Você é louco. Então vamos fazer as contas aí. Já vai chegando a R$325,00, caso você queira personalizar. Aí vem uma coisa que eu acho, assim, desnecessária, tá ligado? Que é colocar aqui os patrocinadores. Eu, por exemplo, não pago, tá ligado? Em camisas patrocinadores, cara. Essa, por exemplo, eu não coloquei patrocinada, não. Agora essa, não sei se você vai mostrar aí, que é a do Gabigol, da final. Essa, sim, eu quis colocar os patrocinadores porque eu queria a mais idêntica possível a que o Gabigol utilizou na final da Libertadores, irmão. Então, olha só, o kit da Libertadores, R$99,90. Então, você, a gente tinha antes, R$325,00, já aumenta para R$425,00. E aí, olha só quanto custa cada patrocínio. R$20,00 cada um, cara. Então, você é louco, irmão. Então, se você aumentar aí mais R$80,00, meu amigo, a sua camisa do Flamengo pode chegar a bagatela de R$505,00. E aí, irmão? R$505,00 é o preço máximo que a camisa do Flamengo pode chegar se você quiser ela completinha. Então, cara, vou te falar. Na pandemia, está todo mundo num momento de merda, irmão. Um momento de merda. Eu tenho certeza que a maior parte do Flamengo, cara, com certeza não tem condição de pagar essa camisa. Quem compra, geralmente, nessa época, as pessoas aí que são da classe mais alta e tudo mais, nada contra, pô. A pessoa tem que comprar mesmo. Se eu tivesse dinheiro assim, eu também compraria a camisa do Flamengo logo. Mas, cara, todo ano eu faço isso. Eu dou uma esperada, tá ligado? Eu não compro assim que saio. Eu geralmente espero dois meses ali. E aí, vou lá e compro. Pode ser que daqui a algum mês eu vou lá e compre? Pode ser. Vai que do nada eu apareço aqui vestindo ela. Mas, enfim, cara, eu vou tentar me segurar ao máximo. Porque, mano, o momento que nós estamos passando aí, cara, você viu quanto é que é o salário mínimo hoje do trabalhador brasileiro? Você viu quanto é que está a gasolina hoje? Eu sou trabalhador, se você é povinho. E, cara, eu até entendo por que os preços estão assim nas alturas. Não só nas camisas. Outros também. Camisa de treino. Está tudo no preço daquele jeito que vocês conhecem, cara. Ah, a dita é caro, cara. É muito, cara. Não tem o que discutir. Mas o Flamengo, cara, não está ganhando dinheiro com bilheteria. Esse negócio que é uma renda que ajuda muito o financeiro do clube. Então, eles estão apostando muito nos produtos, né? Só que o problema é o quê? É a pandemia. A gente não está podendo comprar muitos produtos e quase nenhum, para falar a verdade, né? Então, acaba que não ajuda eles. Então, por isso, cara, que eu acho que deve sim dar uma reduzida um pouco nesse preço aí. Eu acho que não vai acontecer agora. Daqui a um mês, mais ou menos, eles vão, pelo menos, baixar uns 10, 20 reais. Pelo menos, né, cara? Porque, mano, fica tanto para bom para eles, quanto para a gente também. Porque eu tenho certeza que se abaixar um pouquinho mais, as vendas vão aumentarem. E também vai ajudar lá o financeiro do clube de qualquer forma. Então, cara, é isso, cara. Minha opinião sincera. Eu não comprei agora. Eu não vou comprar agora, tá, cara? Eu vou comprar daqui a um mês, dois meses, um mês e meio, assim. Quando abaixar, pelo menos mais um pouquinho aí, a gente vê o que faz, certo? Então, cara, esse foi o vídeo de hoje. Cara, não se esquece de deixar o seu like. É muito importante para o engajamento desse vídeo. E também, se você não se inscreveu, cara, está esperando o quê, meu parceiro? Se inscreve no nosso canal, tá? E ajude aqui o trabalho do rubro negro, irmão. Então, muito obrigado a você que ficou comigo aqui até no final do vídeo. Um forte abraço a todos. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Saudações. Rubro negras. Saudações, Rubro negras.